Sofrer é da vida Eu não posso resistir Nesse teu mal proceder É melhor eu desistir Pois eu já vi que não pode ser Quem não pode não me intima Deixa quem pode intimar O sofrer é minha sina Quero desta vez ver quebra Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Eu não posso resistir Nesse teu mal proceder É melhor eu desistir Pois eu já vi que não pode ser Quem não pode não me intima Deixa quem pode intimar O sofrer é minha sina Quero desta vez ver quebra Eu não posso resistir E se teu mal proceder É melhor eu desistir Pois eu já vi que não pode ser Quem não pode não me intima Deixa quem pode intimar O sofrer é minha sina Quero desta vez ver quebra Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Sofrer é da vida Eu já me convenci Adeus minha querida Não foi pra você que eu nasci Eu já me convenci 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 Eu já me convenci